Vem comigo pra cá então, vou colocar o material na tela, esse material já vai estar disponível aí na plataforma pra vocês, pra acompanharem junto comigo aí essa aula sobre o Estatuto do Desarmamento. Tranquilão? Vem pra cá então, ó, vamos lá. Nossa primeira questão, ela diz o seguinte, ó, vem comigo. Em regra, nos termos da Lei 10.826 de 2003, o porte de arma de fogo é proibido em todo o território brasileiro. E, todavia, a legislação elenca algumas excepcionalidades a exemplo dos integrantes. Bom, a primeira coisa que eu acredito que a essa altura do campeonato, talvez você já saiba se, claro, você já está estudando há um bom tempo, ou do contrário, se você ainda, você está ingressando agora nos estudos, no mundo dos concursos, e você ainda não sabe a diferença entre a posse de arma de fogo e o porte de arma de fogo, eu vou fazer essa diferenciação inicial aqui pra vocês. É o seguinte, a posse de arma de fogo é quando o indivíduo tem aquele artefato, acessório ou munição na sua residência ou no seu local de trabalho. Isso é possuir uma arma de fogo, acessório ou munição, beleza? Quando o indivíduo extrapola os limites da posse, o que eu estou querendo dizer com extrapolar os limites da posse? É quando ele extrapola os muros da sua residência ou do seu local de trabalho, como, por exemplo, ele pega essa arma de fogo, coloca na cintura e sai por aí, quando, na verdade, ele só tem autorização para o posse, por exemplo, para a posse da arma de fogo. Então, a diferença primordial entre posse de arma de fogo e porte de arma de fogo é justamente essa. Na posse, o indivíduo tem esse artefato, esse acessório, essa munição na sua residência ou no seu local de trabalho. A partir do momento que ele extrapolar esses limites, que eu falei, residência, seu local de trabalho, ele ingressará na figura do porte, ou seja, quer portar a arma de fogo consigo, transportá-la, carregar de um lugar para o outro e etc. Beleza? Então, meus queridos, essa é a diferença primordial que a gente tem aí entre posse e porte de arma de fogo, seja de uso permitido ou de uso restrito, tá bom? De uso permitido, de uso restrito e de uso proibido, tá? Deixa eu já falar para vocês aqui o que significa cada uma dessas armas de fogo. A primeira coisa, a arma de fogo de uso permitido, são aquelas armas de fogo que nós, pessoas do povo, preenchendo determinados requisitos previstos no Estatuto do Desarmamento, podemos adquiri-las, tá? As armas de fogo de uso restrito são aquelas armas restritas ao uso das Forças Armadas, tá? E a arma de fogo de uso proibido é aquela arma dissimulada, tá? É aquela arma que você olha para ela num primeiro momento e você não consegue identificá-la com uma arma de fogo. Então, por exemplo, uma arma de fogo de uso permitido, um revólver calibre 38, arma de fogo de uso restrito, aquelas restritas ao uso das Forças Armadas, por exemplo, um fuzil, uma metralhadora e etc. Agora, por exemplo, uma arma de fogo de uso proibido, como eu falei para vocês, é uma arma de fogo dissimulada, é aquela que você olha num primeiro momento e não consegue visualizar como se ela fosse uma arma de fogo. Imaginem que essa caneta que eu estou utilizando aqui para escrever aqui na mesa para vocês, para passar essa aula com vocês, fosse uma bomba. Num primeiro momento, vocês estão enxergando essa caneta como sendo, obviamente, uma caneta. Então, vocês não conseguem visualizar e entender que isso aqui é uma arma de fogo de uso proibido. Ou seja, a arma de fogo de uso proibido é justamente essa arma dissimulada. É aquela que, nesse primeiro momento, você não consegue identificá-la com um potencial bélico. E, desse modo, isso aqui poderia, por exemplo, ser uma arma de fogo de uso proibido, caso fosse uma bomba. Num primeiro momento é uma caneta, mas, na verdade, se trata de uma bomba, beleza? São praticamente essas armas hollywoodianas que a gente tem, beleza? Vamos voltar para cá, então, ó. Vem comigo. Então, em regra, nos termos do Estatuto do Desarmamento, o porte de arma de fogo é proibido em todo o território nacional. Todavia, a legislação elenca algumas excepcionalidades, a exemplo dos integrantes. O que acontece? Há essa excepcionalidade para o porte de arma de fogo dos tribunais do Poder Judiciário. Aqui, ó, existe um problema, tá? Que eu vou explicar pra vocês. Deixa eu já pegar a caneta aqui, ó. Vamos escolher a cor. Vamos pegar aqui na cor azul mesmo. Dos tribunais do Poder Judiciário. Na verdade, não é dos tribunais do Poder Judiciário. Aqui são para os juízes de direito. O que acontece? Vou explicar pra vocês. Juízes de direito, membros do Ministério Público, desembargadores, ministros dos tribunais superiores, todas essas pessoas que compõem a estrutura do Poder Judiciário possuem o porte funcional de arma de fogo. É claro que pra essas pessoas poderem ostentar a sua arma de fogo, elas precisam proceder o devido registro da arma de fogo. Mas elas possuem, sim, o porte funcional. Só que qual é o erro da questão aqui? O erro da questão tá falando dos membros do Poder Judiciário. Membros do Poder Judiciário é muito amplo, como, por exemplo, o escrivão do cartório, o oficial ajudante, o oficial de justiça, os estagiários, os assessores. Essas pessoas não possuem o porte funcional. A figura do porte funcional, ela vai se limitar única e exclusivamente ao juiz de direito que está em ingresso aí dentro do Poder Judiciário. Tá certo? Volta pra cá, ó. Então, dos tribunais do Poder Judiciário, no exercício de suas funções regulares. Errado. Por quê? Porque, como eu falei pra vocês, isso aqui são os juízes de direito e não é no exercício de suas funções regulares. Ele pode ter, mesmo que ele não esteja no exercício da função, ele não está, por exemplo, ele está de férias. Se ele está de férias, ele tem o direito de ter, ele pode ostentar aí a sua arma de fogo. Ele pode andar armado, porque ele tem o porte inerente à arma de fogo, desde que ele tenha, obviamente, o registro daquela arma. Então, por exemplo, o juiz que está de férias e que está se deslocando de um local pra outro, ele pode estar portando a sua arma de fogo, porque ele tem esse porte funcional que é inerente à sua atividade de magistrado, tendo, como eu falei pra vocês, única e exclusivamente a necessidade de fazer aí o registro da arma de fogo. Beleza? Volta pra cá, então. Dos Ministérios Públicos da União e dos Estados, no exercício de suas funções regulares, aqui é o mesmo raciocínio. Por quê? Porque dos Ministérios Públicos da União e dos Estados, dentro do Ministério Público da União, eu tenho o quê? Eu tenho o MPF, vamos colocar assim, MPF, eu tenho o MPM, Ministério Público Militar, eu tenho o MPDFT, e eu tenho o MPT, que é o Ministério Público do Trabalho, tá? Eles compõem o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados, Estado do Rio Grande do Sul, Paraná, Estado de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e etc. No exercício de suas funções, o mesmo raciocínio não é para os funcionários do Ministério Público, mas sim apenas para os promotores de justiça e procuradores de justiça. Procuradores da República, Subprocuradores da República, Procurador-Geral da República. Então, é para os promotores, vamos colocar assim, promotores, barra, procuradores da República. E o seu cargo mais elevado, como, por exemplo, o PGJ no âmbito do Ministério Público Estadual, Procurador-Geral de Justiça, tá? E o Procurador Regional da República no âmbito do Ministério Público Federal. E também, por obviedade, o Procurador-Geral da República. Beleza? Das guardas municipais, os municípios com mais de 5 mil habitantes, também está fora. O nosso gabarito aqui, todavia, a legislação alinca algumas excepcionalidades. Quais são as excepcionalidades? As Polícias Penais Federal, os integrantes aqui do DPEM, estaduais, ou seja, os agentes penitenciários, hoje chamado Polícia Penal, e também distrital. Gabarito para a nossa questão aqui, letra D. Das controladorias e corrigidorias durante o trabalho. Errado. Gabarito para a nossa primeira questão aqui, alternativa, letra D. Beleza? Vamos avançar, ó. Considere que Maria é guarda municipal. Paulo é analista tributário da Receita Federal do Brasil. Rita é agente do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. João é procurador-geral do município de Fortaleza. Nesse cenário, com base no Estatuto do Desarmamento, é possível afirmar que, letra A, João não tem direito ao porte de arma de fogo no território nacional. Letra B, todos têm direito ao porte de arma de fogo no território nacional. Letra C, Paulo e João não têm direito ao porte de arma de fogo no território nacional. Letra D, apenas Maria e Rita têm direito ao porte de arma de fogo no território nacional. Galera, prestem atenção aqui, ó. Aqui a gente precisa descartar uma informação de cara, ó. João é procurador-geral do município de Fortaleza. Vocês não podem confundir, vocês lembram o que eu falei pra vocês anteriormente? Vem comigo pra cá. Anteriormente eu falei pra vocês que o procurador-geral de justiça, quem é o procurador-geral de justiça? Deixa eu explicar pra vocês. No âmbito do Ministério Público, nós temos, no Ministério Público Estadual, nós temos os promotores de justiça. Então, você que está me assistindo aqui, muito provavelmente, você já estando familiarizado com esse mundo dos concursos, você já deve ter ouvido falar da profissão de promotor de justiça, do cargo de promotor de justiça, que é um concurso público de provas e títulos em que é dividido aí entre prova objetiva, subjetiva e prova oral. Tá certo? Então, o que acontece? O indivíduo, ele passa num concurso do Ministério Público, ele se torna promotor de justiça substituto. Dois anos de efetivo exercício, ele se torna promotor titular naquela promotoria de justiça. Pois bem, acima dele está o chefe institucional do Ministério Público dos Estados. Vamos falar, por exemplo, do Estado de São Paulo. O indivíduo que se torna promotor de justiça no Estado de São Paulo, ele está subordinado, vamos colocar assim em tese, porque ele tem a sua independência funcional. Ele está, como eu falei pra vocês, entre aspas aqui em tese, subordinado ao Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público no âmbito do Ministério Público de São Paulo. Assim como tem o Procurador-Geral de Justiça do âmbito do Estado do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Rio de Janeiro e etc. Todos os Ministérios Públicos Estaduais têm o seu chefe, o Procurador-Geral de Justiça. E olha só, se você não estiver atento, eu falei pra vocês, do Procurador-Geral, tá? E aí vocês vão pensar, bom, Procurador-Geral, o professor falou que tem direito ao porte de arma de fogo, vão marcar ali a questão. Só que vocês não podem confundir Procurador-Geral de Justiça, que é aquela pessoa que ingressou na carreira do Ministério Público como Procurador-Geral do Município. Por quê? Porque quem é o Procurador-Geral do Município, galera? Procurador-Geral de Município é o advogado do Município, tá? Coloca aqui, ó. Ele é advogado do Município. E o indivíduo que é advogado do Município, ele não tem o direito ao porte de arma de fogo. Então, João não tem direito ao porte de arma de fogo em território nacional. Todos têm direito? Não. Paulo e João não têm direito ao porte de arma de fogo? Sim, eles têm. Tá? E apenas Maria e Rita têm direito ao porte de arma de fogo? Não. Por quê? O Paulo também possui. Tá certo? Vamos avançar, ó. Tendo em conta os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, assinale a alternativa correta. Letra A. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que pessoa sem a necessária aptidão se apodere de arma de fogo que esteja sob a sua posse, ou seja, de sua propriedade configura o crime de omissão de cautela. Letra B. Transportar arma de fogo de uso permitido sem autorização ou em desacordo com determinação legal configura o crime de posse de arma de fogo de uso permitido. Letra C. A pena do crime de comércio ilegal de arma de fogo é aumentada da metade se a arma de fogo é de uso restrito. Letra D. Há previsão do aumento de pena da metade se o agente for reincidente. Então vamos lá, vamos resolver alternativa por alternativa. Primeira coisa, deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que pessoa sem a necessária aptidão se apodere de arma de fogo que esteja sob a sua posse, ou seja, de sua propriedade, configure o crime de omissão de cautela. O crime de omissão de cautela, ele está no artigo 13, tá? o estatuto de desarmamento. E não é a pessoa sem a necessária aptidão para um indivíduo menor de 18 anos. tá certo? Letra B, transportar arma de fogo, ou seja, um verbo nuclear aqui permanente, porque enquanto estiver em transporte, o crime vai estar se consumando ao longo do tempo. Então, transportar arma de fogo de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, isso aqui é o elemento normativo do tipo penal, olha aqui, elemento normativo do tipo. Configura o crime de posse de arma de fogo de uso permitido? Se o indivíduo está transportando a arma de fogo, quer dizer o quê? Quer dizer que ele violou aquela restrição que eu falei para vocês. Ele violou, por exemplo, os muros da residência vamos colocar assim. Por quê? Porque ele extrapolou os limites da posse. No momento que ele está transportando, vamos colocar assim, extrapolou, ele extrapolou os limites da posse. Dessa forma, nós vamos estar diante do crime do artigo 14. Por quê? Porque ele está transportando uma arma de fogo de uso permitido, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, vai estar configurado o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Então, a letra B está fora. Letra C. A pena do crime de comércio ilegal de arma de fogo é aumentada da metade se a arma de fogo é de uso restrito. Meus queridos, o crime de comércio ilegal de arma de fogo está previsto no artigo 17 do Estatuto do Desarmamento. Artigo 17 do Estatuto do Desarmamento. E é exatamente isso que nós temos previsão depois, logo na sequência, no artigo 20. No artigo 20 tem essa previsão de que a pena do crime de comércio ilegal de arma de fogo é aumentada da metade se a arma de fogo é de uso restrito. Ou seja, arma de fogo restrito ao uso das forças armadas. Beleza? Então, gabarito aqui para a nossa questão é a letra C. Letra D, há previsão de aumento de pena da metade se o agente for reincidente. Aqui, nós não podemos falar nessa causa de aumento de pena. Está certo? Gabarito, então, para a nossa questão é a letra C. Vamos em frente. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido para o cidadão comum é de competência da Polícia Civil, da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, do Comando do Exército, do Poder Judiciário. E aí, galera? Olha só. Essa aqui é uma questão que é barbada. Vocês precisam matar. Isso aqui é ponto fácil de vocês ganharem na prova. Então, vocês não podem errar uma questão como essa. Por que acontece? Às vezes, o candidato está preocupado em fazer aqui uma... Ele está preocupado em acertar todas as questões difíceis que são apresentadas para ele durante o concurso. E as questões fáceis, ele acaba deixando de lado. As questões fáceis, meus queridos, são aquelas que vocês não podem errar de jeito nenhum. Vocês precisam matar essas questões. Então, o que acontece? A autorização para o porte de arma de fogo para o cidadão comum não é da Polícia Civil. Não é do Poder Judiciário. Também não é do Ministério da Justiça e nem do Comando do Exército. O Comando do Exército, por exemplo, conforme o artigo 25 do Estatuto do Desarmamento, ele é responsável, por exemplo, pela destruição. Vou colocar aqui, destruição. de armas de fogo apreendidas. Então, o gabarito para a nossa questão aqui é a letra B, sendo que a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido para o cidadão comum é de competência da Polícia Federal. Tranquilo? Sem maiores dúvidas por aqui, todo mundo aí conseguindo compreender, vamos prosseguir com as nossas questões, então. Vem comigo, ó. Dadas as afirmativas acerca do Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003, vamos lá. Item 1, ó. Aos integrantes das guardas municipais, os municípios que integram as regiões metropolitanas, será autorizado porte de arma de fogo quando em serviço. A princípio, a número 1 está certa. Vamos dar uma olhadinha no que diz o restante das alternativas. Deixa eu só pegar aqui. Vamos lá. Então, a 1 está correta. O que nós temos aqui? A letra C fica fora e aqui fica fora. Vamos dar uma olhada sobre o A, B e A, E. Item 2, ó. As armas de fogo apreendidas após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos quando não mais interessarem a persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente à Polícia Federal no prazo de até 48 horas para destruição ou doação dos órgãos de segurança pública ou as Forças Armadas na forma dessa lei. Por que isso aqui está errado? Foi o que eu antecipei na questão anterior. Essa destruição é feita pelo comando do Exército. então, é o comando do Exército que é responsável pela destruição dessas armas de fogo, tá? Vamos para o item 3, ó. O Estatuto do Desarmamento proíbe a fabricação a venda a comercialização e a importação de brinquedos simulacros e réplicas de arma de fogo com que estas se possam confundir. O item 3 também está correto. Vamos para o item 4. Aqui, ó. Já deu o nosso gabarito, meus queridos, ó. A 2 eu falei para vocês que está errada só apenas a 1. O nosso gabarito aqui é a letra B. Vamos ver o que diz a número 4, ó. Todas as munições comercializadas no país deverão estar acondicionadas em embalagens com sistema de código de barras gravado na caixa visando possibilitar a identificação do fabricante e do adquirente entre outras informações definidas pelo regulamento do Estatuto do Desarmamento. Verifica-se que estão corretas apenas a 1, a 3 e a 4. É só vocês pegarem, por exemplo, uma caixa de munição da CBC. Vocês vão encontrar todos esses dados presentes aqui na munição. Tá certo? O gabarito para a nossa questão então é a letra B. Vamos prosseguir, ó. O registro, a posse e a comercialização de armas de fogo e munição são objeto de rigorosa regulamentação. É garantido o porte de arma de fogo ao integrante da seguinte categoria profissional por desempenhar atividade de risco. Caçador. Vocês sabem que os caçadores não têm porte de arma de fogo. Vigilante de empresa privada ele também não tem porte de arma de fogo. Letra D. Guarda municipal de município com mais de 25 mil e menos de 500 mil habitantes. Também não. O auditor fiscal do trabalho é uma pessoa que pela função que exerce inerente ele tem sim o porte de arma de fogo. Como eu falei, ele precisa fazer apenas o registro. É necessário, vamos colocar assim, é necessário fazer o registro da arma de fogo. Meus queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui no prédio onde eu moro, talvez vocês estejam escutando, eu vou pedir perdão para vocês, porque talvez vocês estejam escutando ao fundo uma conversação que sai aqui no corredor. Mas é que no andar que eu moro, infelizmente, mora a síndica. Então, às vezes, o pessoal chega aqui, começa a conversar e não para mais. E às vezes, fica saindo um pouco de conversa no fundo, algum barulho. Então, se sair alguma coisa, espero que não, peço perdão para vocês. Mas é algo que não está no meu controle. Os meus vizinhos chegam aqui e começam a conversar com a síndica. A sorte é que não é do lado do meu apartamento. É um pouco mais adiante aqui. É no apartamento praticamente do lado, mas mesmo assim o pessoal acaba falando muito alto aí no corredor e às vezes acaba atrapalhando, tá? Vamos voltar aqui então para o nosso conteúdo. Vamos avançar. Gabarito, então, a nossa questão aqui é a letra B. Após ter cumprido pena pelo crime de tráfico internacional de arma de fogo. O tráfico internacional é um crime que está previsto no artigo 18 do Estatuto do Desarmamento, tá? Após ter cumprido pena pelo crime de tráfico internacional de arma de fogo previsto no Estatuto do Desarmamento, Joel praticou novamente tal crime em situação temporal ilegal que tipificou a reincidência. Ou seja, então ele é reincidente em tráfico internacional de arma de fogo, tá? Ele é reincidente no artigo 18 do Estatuto do Desarmamento. Nessa situação hipotética, em caso de nova condenação, a pena de Joel, letra A, será aumentada da metade, dada a reincidência específica em crime para o qual o referido Estatuto prevê causa de amendo de pena. Letra B, será aumentada da metade só se ele for integrante das Forças Armadas ou empregado de empresa de segurança privada. Letra C, não poderá ser aumentada por ausência de previsão legal. E letra D, será aumentada da metade, pois a reincidência em qualquer dos crimes previstos no Estatuto em apreço é causa de amendo de pena. Olha aqui, essa é uma questão boa para vocês já fixarem uma coisa. Aqui nós estamos especificamente diante de uma reincidência, como eu falei, específica, tá? Perdão da redundância especificamente, específica, mas é que eu vou falar para vocês, tem que memorizar isso, tá certo? É necessário que vocês façam essa memorização para vocês entenderem e não errarem mais questões como essa em prova, tá? Olha aqui, será aumentada da metade só se ele for integrante das Forças Armadas. Claro que não, qualquer pessoa que seja reincidente nesse crime, ela vai ser responsabilizada e vai ter a sua reincidência, vai ter a pena aumentada por conta da reincidência. Não só se ele for integrante das Forças Armadas, integrantes das Forças Armadas, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, tá? Vamos colocar aqui, Marinha, Exército e Aeronáutica. Essas pessoas têm uma causa de aumento de pena caso elas pratiquem esses crimes previstos no artigo 17, que é o Comércio Irregular de Arma de Fogo e o Tráfico Internacional de Arma de Fogo. Não poderá ser aumentada por ausência de previsão legal, muito pelo contrário, há essa previsão específica dentro do Estatuto do Desarmamento. Letra D, será aumentada da metade, pois a reincidência em qualquer dos crimes previstos é causa de aumento de pena, não é em qualquer dos crimes. A reincidência, nesse caso aqui, é para os crimes do artigo 17 e 18, que é o Comércio Ilegal de Arma de Fogo ou Comércio Irregular de Arma de Fogo e o Tráfico Internacional. Gabarito para a nossa questão aqui é a letra A de aprovação. Será aumentada da metade dada a reincidência específica em crime para o qual o referido Estatuto prevê causa de aumento de pena. Perfeito? Vamos em frente, ó. De acordo com o Estatuto do Desarmamento, Lei Federal nº 10.826, de 2003, no que trata do porte de arma de fogo, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá, ó. Letra A. Os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição. Mesmo fora de serviço, desde que estejam submetidos a regime de dedicação exclusiva, sujeitos à formação funcional nos termos do regulamento e subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno. A alternativa letra A está perfeita, galera. Deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Letra A. Correto. Vamos lá. Letra B. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria para os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50 mil habitantes e menos de 500 mil habitantes, mesmo fora de serviço. Olha aqui, ó. Esse mesmo fora de serviço aqui, ó, já matou a nossa questão, ó. Tá? Se você não soubesse isso aqui dos 50 mil e 500 mil, tudo bem, mas, ó, o fato de estar aqui, ó, mesmo fora de serviço já mata a questão. O nosso gabarito, com toda certeza, aqui é a letra B. Vamos ver o restante, ó. Letra C. Aos residentes em áreas rurais maiores de 25 anos que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar familiar, será concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo na categoria de caçador para subsistência de uma arma de uso permitido, de tiro simples, com um ou dois canos, de alma lisa e de calibre igual ou inferior a 16, desde que o interessado comprove a efetiva necessidade em requerimento ao qual deverão ser anexados. Primeira coisa, documento de identificação pessoal, comprovante de residência em área rural e atestado de bons antecedentes. Letra C também está corretíssima. Letra D. O caçador para sua subsistência quer que de outro uso a sua arma de fogo independentemente de outras tipificações penais responderá conforme o caso por porte ilegal ou por disparo de arma de fogo e de uso permitido. Então vamos lá. O caçador para sua subsistência que der outro uso a sua arma de fogo independentemente de outras tipificações penais responderá conforme o caso por porte ilegal de arma de fogo ou por disparo de arma de fogo de uso permitido. Gente, isso aqui está muito mal redigido. O caçador para subsistência que der outro uso a sua arma de fogo conforme o caso responderá por porte ilegal de arma de fogo ou por disparo de arma de fogo de uso permitido. O disparo de arma de fogo só vai ser considerado crime se isso ocorrer em via pública ou em suas adjacências ou em direção a ela. Artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. Artigo 15 do Estatuto do Desarmamento e ainda é um crime expressamente subsidiário. Ele só vai restar configurado se não estiver configurado um crime mais grave. Então, essa alternativa aqui a letra D ela está correta porque é muito nítido aqui que o gabarito é a letra B porque ela está completamente incorreta a letra B. Só que aqui tem um problema. O problema é que isso aqui está muito mal redigido. Essa letra D aqui está péssima a redação. Mas ela está correta porque a letra B aqui com toda a certeza é a alternativa que está com problema aqui na nossa questão. Beleza? Vamos avançar. A resolução número 467 de 2022 regulamentou o inciso 11 do artigo 6 do Estatuto do Desarmamento e prevê que o porte de arma de fogo de servidores dos quadros de pessoais do Poder Judiciário é... Vamos lá. Defesa aos servidores do Poder Judiciário enquadrados como agentes e inspetores da Especialidade de Polícia Judicial ainda que efetivamente esteja no exercício do poder de polícia em todo o território nacional sendo permitido somente no estado em que está lotado para o exercício de suas funções. Defeso quer dizer proibido, tá? Então olha aqui, vem comigo. Essa nova categoria aqui criada inspetores da Polícia Judicial, tá? Eles vão ter sim a garantia aí do porte de arma de fogo, tá? Então a letra A aqui, ó... Ela tá errada porque não é proibido. Letra B Autorizados aos servidores do Poder Judiciários enquadrado como agentes e inspetores da Especialidade de Polícia Judicial independentemente de estarem no exercício do poder de polícia somente no estado em que estejam lotados. Errado. Eles precisam estar no exercício do poder de polícia. O que é o poder de polícia, meus queridos? O poder de polícia é o artigo 78 do CTN do Código Tributário Nacional que nos dá uma definição de poder de polícia que é a limitação de direitos individuais em prol da coletividade, tá? Letra C, ó... É proibido aos servidores do Poder Judiciário enquadrados como agentes e inspetores da Especialidade de Polícia Judicial ainda que efetivamente esteja no exercício do poder de polícia em todo o território nacional. Também tá errado. Letra D Autorizado aos servidores do Poder Judiciário enquadrados como agentes e inspetores da Especialidade de Polícia Judicial e que efetivamente estejam no exercício do poder de polícia em todo o território nacional. Gabarito pra nossa questão aqui é a letra D. Letra E, ó... Autorizados aos servidores do Poder Judiciário enquadrados como agentes e inspetores da Especialidade da Polícia Judicial e que efetivamente estejam no exercício do poder de polícia somente no estado em que estejam lotados para os exercícios de suas funções. Errado. Gabarito aqui pra nossa questão é a letra D. Beleza? Vamos prosseguir, ó... Suspeito de ter atentado contra a vida de duas pessoas, Juvenal viu sua residência ser alvo de busca e apreensão, operação na qual foram encontradas duas armas de fogo de uso permitido, do mesmo modelo obtidas ilegalmente. Após exame pericial, constatou-se compatibilidade entre a bala extraída do corpo de uma das vítimas sobreviventes com as armas encontradas na casa de Juvenal. Periciadas, ambas armas foram consideradas aptas. A segunda vítima, apesar de também ter sido alvo de disparos, não foi atingida, mas o veículo em que se encontrava sofreu danos. Em condenação, foram reconhecidas torpeza, dissimulação e confissão espontânea de Juvenal. Considerando a situação hipotética, precedente assinale a opção correta. Letra A. A dissimulação quando utilizada como agravante sobrepõe-se a confissão espontânea na segunda fase da dosimetria. Errado, tá? Por quê? Porque a atenuante da confissão espontânea, ela se sobrepõe ou ela equilibra com a agravante, tá? Então, a letra A, ela está equivocada. Letra B. No caso em apreço, é inviável a aplicação do princípio da consunção sobre o delito de posse ilegal de arma de fogo. A princípio, me parece ser o gabarito, porque realmente não tem como aplicar o princípio da consunção no que diz respeito à posse de arma de fogo de uso permitido junto com o homicídio. Agora, o disparo de arma de fogo, sim, o disparo vai ser absorvido. Por quê? Porque o disparo foi um meio necessário para a prática do homicídio. Então, o disparo fica absorvido. Até porque, como eu falei para vocês, o disparo, conforme o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, é um delito tipicamente subsidiário. Ou seja, é o que o Nelson Gria, o nosso pai do direito penal, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, chamava de soldado de reserva. Então, o disparo de arma de fogo é um tipo penal especificamente, expressamente subsidiário. Como ele foi o caminho de passagem para o homicídio, aí sim, ele vai ficar absorvido. Agora, a posse de arma de fogo, não. Então, me parece que o gabarito aqui é a letra B. Vamos ver o restante. Letra C. É inviável a aplicação da continuidade delitiva nos crimes dolosos contra a vida. Errado. A súmula 605 do STF foi cancelada. Hoje, é plenamente possível a continuidade delitiva em crimes dolosos contra a vida. Letra D. Na hipótese de erro de execução do crime, uma vez que Juvenal atingiu a coisa de valor da vítima sem alcançá-la, prevalece o crime de dano. Errado. Aqui foi uma aberrácio ictus, um erro na execução, um desvio de golpe. Mas isso não altera o resultado. Ele vai responder pelo crime de homicídio. Letra E. Há concurso formal próprio na conduta de posse legal de arma de fogo de uso permitido. Não é concurso formal próprio. Na verdade, o que a gente tem aqui é um concurso material, porque uma coisa é você possuir a arma, o artefato, o acessório, a munição na sua residência e outra coisa é você disparar essa arma de fogo para matar a vítima. Então, uma coisa é a conduta de matar e a outra coisa é a conduta de possuir. Então, eu tenho um concurso material aqui. Duas ou mais condutas, crimes diversos ou não. Então, não é um concurso formal próprio. Uma única conduta, crimes idênticos ou não. Aqui é o artigo 69, concurso material. Beleza? Então, o gabarito aqui é a letra B. Vamos em frente. Considera-se crime equiparado ao de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito? Aqui a gente está falando do artigo 16, parágrafo único do Código Penal, do Estatuto de Desarmamento, perdão. Com pena de 3 a 6 anos de reclusão. Letra A. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. O que eu falei para vocês? Isso aqui é o crime do artigo 15. Olha. Olha o artigo 15. Que é o disparo de arma de fogo. Tá? Letra B. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse e que seja de sua propriedade. Lembram o que eu falei daquela questão lá no comecinho da nossa aula que era o menor de 18 anos? Isso aqui é o crime de omissão de cautela. O artigo 13 do Estatuto do Desenvolvimento. E para vocês gravarem isso aqui é um crime culposo. Tá? Letra C. Deixar o diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que esteja sob a sua guarda nas primeiras 24 horas depois do ocorrido fato. Isso aqui é o parágrafo único do artigo 13 que trata de omissão de cautela. Aqui é o parágrafo único do artigo 13. Tá certo? Letra D. Vender, entregar ou fornecer ainda que gratuitamente arma de fogo, acessório ou munição explosivo à criança ou adolescente. Isso aqui é o artigo 13 do artigo 16 parágrafo 1º se não me falha a memória inciso 5 do Estatuto do Desarmamento. Letra E. Vender ou entregar arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou desacordo com a determinação legal ou regulamentar a agente policial disfarçado quando presentes elementos provatórios razoáveis e conduta criminal pré-existente. Não. Gabarito, então, para a nossa questão aqui é a alternativa. Letra D. Beleza? Vamos lá. A conduta de adquirir arma de fogo de origem internacional de uso permitido, mas sem o registro adequado de forma individual e sem caracterizar um estabelecimento de comércio clandestino com figura. Vamos lá. A conduta de adquirir arma de fogo de origem internacional de uso permitido, mas sem o registro adequado. Olha aqui. A dica está aqui. De forma individual e sem caracterizar um estabelecimento de comércio clandestino. Primeiro, não tem a caracterização do comércio clandestino. Apesar de falar aqui da conduta de adquirir, a gente poderia pensar no comércio ilegal de arma de fogo, né? Do artigo 17. Só que isso aqui é uma pegadinha. Estatuto do Desarmamento. Isso aqui é uma pegadinha, ó. A conduta de adquirir arma de fogo de origem internacional de uso permitido, sem o registro adequado. Se tu não tem o registro da arma de fogo, tu incorre no porte. De forma individual e sem caracterizar um estabelecimento de comércio clandestino. Também não indicou. Isso aqui é porte de arma de fogo de uso permitido do artigo 14. Então, posse ilegal de arma de fogo? Não, porque aqui é o artigo 12. Contrabando também não. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Letra C. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito? Não, a questão deixou bem claro que é de uso permitido. Por exemplo, o revólver calibre 38. E o comércio ilegal de arma de fogo? Não. Gabarito, letra C. Vamos lá. Sobre o registro de armas de fogo e demais previsões da Lei 10.826 de 2003, assinale a alternativa correta. Letra A. É facultativo o registro de arma de fogo no órgão competente. Pelo contrário, o registro é completamente obrigatório, inclusive para as pessoas que têm o porte funcional, policiais militares, policiais civis, membros do Poder Judiciário, juízes de direito, promotores de justiça, etc. O registro da arma de fogo precisa ser feito. Letra B. É necessário comprovar a capacidade técnica e física para o manuseio da arma de fogo. Só assim o registro será liberado. Não. Letra C. Deixa eu ver. A empresa que comercializar arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar a venda à autoridade competente. Exatamente. O certificado de registro da arma de fogo será expedido pela Polícia Civil. Não. O certificado de registro de arma de fogo aqui é expedido pela Polícia Federal. Gabarito letra C. Vamos lá. O Estatuto do Desarmamento tem sido muito debatido em nosso contexto político e social recente. Acerca das determinações previstas em tal diploma normativo inerentes ao regramento das armas de fogo no nosso país, assinale a alternativa correta. Letra A. O comércio ilegal de arma de fogo quando realizado frente a armas e munições de uso proibido ou restrito, possui causa de emenda de pena majorante conforme a disciplina legal do Estatuto do Desarmamento. Cara, isso aqui tá perfeito. Isso aqui tá perfeito. Isso aqui é o artigo 20 do Estatuto do Desarmamento. Deixa eu ver. Letra B. Quando funcionário de empresa de transporte de valores cometer delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido terá, nos termos previstos no Estatuto do Desarmamento, causa de diminuição de pena, haja visto o fato de já trabalhar manuseando a arma de fogo que diminui as chances de ocorrência de acidente. Muito pelo contrário. Aqui, o desvalor do injusto penal é muito maior. Nesse caso, aqui vai ter uma causa de aumento de pena e não uma minorante. Porque o funcionário de empresa de transporte de valores ele tem a plena consciência de que ele tem que zelar por aquela arma de fogo. Então, o injusto penal, o desvalor da conduta é muito maior do que se fosse um cidadão comum. Letra C. Caso o agente que cometeu o disparo de arma de fogo, o disparo ilegal de arma de fogo seja reincidente, independente se referida à reincidência possua a natureza específica em tal conduta eletiva, o mesmo terá causa de aumento de pena majorante nos termos previstos no estatuto de desarmamento. Errado. Aqui, a resistência tem que ser específica. Letra D. Conforme a legislação penal brasileira, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Beleza. Então, aqui a gente está falando do artigo 13. Parágrafo 2º do Código Penal. Sendo que o dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Beleza. Isso aqui é a linha A do artigo 13 do Código Penal. De modo que o proprietário de empresa de segurança que deixar de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda de arma de fogo por ausência de previsão legal não responderá por crime de omissão de cautela previsto no estatuto desarmamento. Errado. Esse cara responde pelo artigo 13 do Estatuto do Desarmamento que é a omissão de cautela. O artigo 13 parágrafo único do Estatuto do Desarmamento. Tá certo? Gabarito pra nossa questão então é a letra A de aprovação. Vamos lá. Um policial civil constrangia um homem com emprego de grave ameaça tendo por base com emprego de grave ameaça tendo por base a Lei 10.826 que dispõe sobre o Sistema Nacional de Armas assinar a alternativa correta acerca de sua competência. Ele não quer saber do crime de extorsão. Um policial civil constrangia um homem. Vamos ver. Letra A Cadastrar os armeiros em atividade no país bem como conceder licença para exercer atividade. Letra B Cadastrar as apreensões de arma de fogo exceto as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais. Letra C Identificar as características e a propriedade da arma de fogo dispensando o cadastro. E letra D Cadastrar as autorizações do porte de arma de fogo e as renovações expedidas pelo Polícia Civil. Meu Deus, que questão terrível. Um policial civil constrangia um homem com emprego de grave ameaça tendo por base a lei 10.826 que dispõe sobre o estatuto sobre o SINARM e assinar a alternativa correta segundo sua competência. Cadastrar os armeiros em atividade no país bem como considerar licença para exercer atividade. Me parece que o gabarito aqui da questão é a letra A. Beleza? Vamos lá. Ronaldo possui dentro de sua residência duas armas de fogo sendo uma de calibre permitido e outra de calibre proibido. Posse de arma de fogo são dois artefatos diferentes. Uma arma de uso de fogo. Uma arma de fogo de uso permitido e outra arma de fogo de uso restrito. Proibido, perdão. Visando praticar tiros ao alvo Ronaldo vai à zona rural e leva sua arma de calibre de uso proibido para atirar em garrafas de vidro. Antes de chegar ao local Ronaldo é interceptado em uma blitz policial e tem sua arma prendida bem como é presa em flagrante. Munido de mandado judicial a polícia de Goiás faz uma busca na residência de Ronaldo e apreende a arma de fogo de uso permitido que lá estava. Nenhuma das armas possui autorização administrativa ou registro regulamentar. Considerando a situação exposta é correto afirmar que Ronaldo será denunciado por letra A Disparo de arma de fogo e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Errado. Ainda não houve o disparo ele foi até a zona rural e mesmo se ele disparasse na zona rural não é crime porque o crime de disparo de arma de fogo só é crime se for praticado em via pública em direção a ela ou em suas adjacências. Não é crime disparar arma de fogo em zona rural. Letra B Posse irregular de arma de fogo de uso permitido que está lá na casa e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Claro a posse pela arma que foi encontrada em casa e o porte pela arma que estava sendo transportada até a zona rural. Letra C omissão de cautela não. Letra B porte irregular de arma de fogo de uso permitido não porque estava na residência. E letra E posse de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito não. Foi bem claro calibre proibido. Então aqui é o artigo 12 mais o artigo 16 ambos do estatuto do desarmamento. Gabarito pra essa questão letra B. Vamos lá. A luz do estatuto do desarmamento o registro de arma de fogo no órgão competente a gente já sabe o registro é obrigatório. Arbitrário facultativo optativo dispensado. O registro é obrigatório. Vamos lá. De acordo com a lei 10.826 o presidente do tribunal ou o chefe do Ministério Público designará os servidores de seus quadros pessoais no exercício de suas funções de segurança que poderão portar arma de fogo respeitado o limite máximo do número de servidores que exerçam função de segurança. Aqui é 50%. 50% do número de servidores que exerçam função de segurança. Assinar a alternativa que preenche corretamente é lacuna. 15, 19, 38, 65 é 50%. Beleza? Vamos lá. Marlene cidadã comum com 36 anos de idade foi detida por possuir em sua residência uma arma de fogo de uso permitido sem munição. Marlene possui o registro da arma mas ele está vencido há cerca de 6 meses. Acerca dessa situação hipotética julgue os seguintes itens à luz das disposições do Estatuto do Desarmamento. Galera, arma de fogo de uso permitido com o registro vencido pela jurisprudência da STJ foi possível fazer o controle da arma de fogo. Então em tese não é crime. Vamos ver o que diz as alternativas. Segundo o entendimento da STJ a posse de arma de fogo de uso permitido com o registro vencido como no caso de Marlene não configura o crime de posse legal de arma de fogo de uso permitido uma vez que não há o dólar do agente que procede ao registro e depois de expirado o prazo é apanhado com a arma nessa circunstância. Isso aqui está correto. Item 2 O fato de a arma estar sem munição impede a configuração do crime de posse ilegal de arma de fogo dado que não existe uma situação concreta de perigo à segurança pública. Errado. Porque os crimes do Estatuto do Desarmamento são crimes de perigo abstrato. Ou seja, o legislador presumiu na própria conduta o perigo daquela situação. Item 3 O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido admite a concessão de liberdade provisória confiança diferentemente do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido que por ser hediondo não admite concessão de benefício. Pelo contrário, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido não é crime hediondo. O único crime hediondo aqui é a posse ou porte de arma de fogo de uso proibido que está lá na Lei 8.072. Item 4 A conduta de Marlene configura o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido uma vez que o fato de o certificado registrar vencido é suficiente para violar o bem jurídico tutelado pelo estatuto em apreço errado só a número 1 está correta isso aqui se não me falha a memória foi decidido na ação penal 8.076 no âmbito do STJ item 1 correto vamos ver apenas o item 1 está certo fora, fora, fora e fora beleza gabarito letra A vamos lá com relação ao estatuto do desarmamento que entre outros aspectos estabeleceu regras mais restritivas em relação a compra e ao porte de arma bem como penas mais rigorosas para os crimes nele indicados assinale a opção correta letra A aquele que tiver a posse ilegal ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado suprimido adulterado responderá por um mesmo delito em um caso ou em outro tanto para a posse como para o porte perfeito isso aqui é o artigo 16 do estatuto do desarmamento sabe por quê? porque o artigo 16 ele equipara a posse e o porte de arma de fogo de uso restrito perdão de uso proibido e se houver a numeração raspada vou dar um exemplo para vocês um 38 meus queridos com a numeração raspada seja numeração externa ou numeração infratambor por conta do artigo 16 inciso 4 do estatuto do desarmamento perdão ele é equiparado a uma arma de fogo de uso proibido volta comigo para cá letra B artigo da lei em questão que determinou que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é inafiançável salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente dispositivo este que foi declarado constitucional pelo STF errado o STF declarou isso inconstitucional letra C a guarda ilegal de arma de fogo de uso restrito sem munição no interior da residência não configura o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito uma vez que referido o delito exige a situação de concreta de perigo errado são crimes de perigo abstrato letra D na lei em apreço o artigo que dispõe sobre o delito de omissão de cautela prevê reprimenda para aquele que deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de munição que esteja sob sua posse ou que esteja sob sua propriedade letra E o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é considerado hediondo não é de uso proibido o de uso restrito era considerado hediondo mas aí com a modificação ocorrida pela lei anti-crime somente a de uso proibido é considerado hediondo inclusive houve aí uma novácio legis em mélios envolvendo o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito beleza gabarito para nossa questão aqui então é a letra A de aprovação mais uma vez beleza e aí o gabarito das nossas questões meus queridos isso aqui vocês podem conferir depois aí na nossa plataforma beleza nossos cursos aí da graduação EAD como vocês já sabem autorizados pelo MEC professores mestres e doutores avaliação online vestibular online as videoaulas o plantando e tira dúvida o livro em pdf o encontro virtual mensal as graduações de administração educação gestão e direito minha área com conclusão mínima a partir de 24 meses o aluno focos concurso ainda tem desconto na faculdade focos tá certo se você quiser cursar uma faculdade é só você entrar em contato aqui no nosso whatsapp 991478546 beleza e também estamos nas principais plataformas aí no youtube no instagram no facebook no spotify no twitter que agora mudou o seu o seu ícone aí para um x beleza então qualquer coisa meus queridos que vocês precisarem não hesitem vocês podem me procurar lá no meu instagram no arroba prof.arpini que com o maior prazer eu vou fazer questão de auxiliar vocês beleza foi um prazer estar na presença de cada um de vocês aí nessa nossa aula de estatuto do desarmamento e aí